Programa onze horas, oferecimento, comercial Oliveira, onde é fácil comprar, super vende bem, a opção certa da dona de casa, clínica diagnóstico digital, inovando para o melhor de sua saúde, hospital de olhos, excelência em oftalmologia em Tucuruí, novo repartimento em Jacundá, finanza consignado, mais dinheiro para você, em Tucuruí e Breu Branco, no posto Cascão e no posto Barreirinhas, você tem a Ultra Gás, o gás do Botijão Azul. Muito bem gente, são onze horas e um minuto na cidade de Tucuruí, estamos chegando na sua TV através da TV Floresta, canal doze ponto um, aqui na cidade de Tucuruí, transmitindo pelos transmissores digitais para toda a região do lago da Hidrelétrica de Tucuruí e também você que está acompanhando através do Facebook, na nossa live, na página do Sistema Floresta de Comunicação, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, eis que nós estamos numa quarta-feira, é dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois, uma senhora quarta-feira, se você abrir agora a janela da sua casa, você vai ver um belo sol, né? Hoje, agora nesse momento está um pouco nublado, né? Mais cedo esteve bem mais ensolarado, o céu azul, né? Agora está um pouquinho nublado, mas a expectativa é que tenhamos uma quarta-feira até o fechar do dia, né? De intenso sol e bastante calor, né? Sensação térmica superando os trinta e quatro graus, o que é que é isso? Se não fosse o nosso ar-condicionado aqui no estúdio, né? Nós estaríamos aqui banhados de suor, mas estamos aí numa quarta-feira, hoje é o dia do pescador, aqui na cidade de Tucuruí, o pessoal da colônia de pescador está fazendo uma senhora festa, né? A gente está aguardando aí as imagens lá do local para mostrar para você que o negócio lá está sério, rapaz. Desde as primeiras horas do dia de hoje, os pescadores estão celebrando aí o seu dia e com muita festa, tem muitos prêmios, o negócio lá está organizado mesmo, tá? E você que está no YouTube, obrigado pela sua audiência também aí no YouTube, compartilhe os vídeos do nosso canal aí do Sistema Floresta de Comunicação, não só o Programa 11 Horas, mas também o Sala Interativa, o TJ Regional e vem aí também o Projeto Verão 40 Graus. Nesse final de semana já tem movimentação que você acompanha aqui pela TV Floresta, canal 12.1, pelo Facebook e pelo YouTube. É, você vai matar a saudade das praias de Tucuruí, você que não está mais aqui na cidade, você que está em outro estado e quem de repente está até em outro continente. Você que está aí no continente europeu, está frio aí, né? Pois é, aqui está quente, muito quente e com muita praia boa, muito balneário para a gente mostrar para você ao longo desse mês, esses dois dias de junho e julho que está chegando aí, né? Está abrindo a porta para essa temporada tão especial. Olha, hoje no programa 11 Horas a gente vai mostrar para você algumas histórias de violência, né? Saiu hoje, inclusive, uma matéria, saiu o resultado de um levantamento que aponta que das 14 cidades, né? Das 14, não, das 12 cidades, 12 cidades mais violentas da Amazônia, 7 cidades são paraenses.